As vagas vivas serão implementadas aqui na porta do CACOM de Poços de Caldas através de uma emenda parlamentar. Quem conseguiu negociar essa emenda foi a vereadora Luzia Martins. Nós recebemos bastante reclamação da fila de espera aqui fora do CACOM. Os pacientes expostos às intempéries, chuva, frio. E aí vim ver com outros colegas vereadores, realmente as pessoas ficavam aguardando ali no tempo. E aí nós marcamos uma reunião, ouvimos bastante os pacientes, eles elogiaram muito o trabalho do CACOM, no entanto tinha essa questão. Aí nós fomos conversar com o Ricardo, né? Tanto ele quanto o Guilherme, explanaram todas as dificuldades, propuseram algumas intervenções que foram feitas. No entanto, tinha também esse projeto de uma vaga viva, daqui fora, aliás, quatro vagas vivas, que poderiam abrigar as pessoas. E aí, como nós conseguimos receber uma emenda parlamentar do deputado Mário Heringer, do PDT, nós acionamos, depois que a emenda chegou, acionamos o secretário de governo, para ver a possibilidade dessa parte, pelo menos 50% dessa emenda, ser revertida para esse projeto realizado pela Natália. O projeto das vagas vivas já estava elaborado há alguns meses, pela arquiteta da Santa Casa. Agora, ele será colocado em prática. As vagas vivas, elas são muito utilizadas hoje em dia, numa tipologia mundial, para essa questão da cidade para as pessoas. Então, a gente vai retirar algumas vagas destinadas ao veículo, né? Deixar a entrada principal aqui da ambulância. E essas outras vagas de veículo vão ser destinadas para fazer essas vagas vivas, que são parklets, espaços onde as pessoas vão poder sentar, que tem uma cobertura. E eles vão poder fazer uma grande utilização disso, tanto para guardar as consultas, quanto para, às vezes, almoçar ou tomar o café, que é servido pelo Café Cacom. Então, é um projeto que vai trazer uma qualidade muito grande para as pessoas do ponto de vista espacial e urbanístico. A provedora do hospital fala sobre a importância, já que várias pessoas são atendidas por aqui, diariamente. A gente espera isso daí com ansiedade até, de que saiam essas vagas. É muito importante para que as pessoas não fiquem aqui ao relento. As pessoas chegam aqui muito cedo. Então, é muito importante ter essa cobertura aqui, para que eles tenham até, assim, melhor condições de espera.